Vambora? Vambora, vambora Ô, mas antes de a gente ir embora, passa o seu zap? Afado Ué? É porque você é gostoso, tô brincando Vambora Isso, e você porra, Nico do GTA IV, mano, passa o seu zap Pra onde é que eu vou? 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 A gente tem que achar a pisaria Ah, aqui ó, aqui, aqui ó Aqui, aqui ó Olha os capeta lá dentro Cadê os capeta? Porra, mano Quero ver o capeta Os capeta Aqui, aqui, aqui ó Seu canal aqui, ó Entendeu? Nossa, cara Calma aí, então Abre essa porra aqui, vai ter um monte de ouro aqui dentro Tem que achar a porta, filho Pô, aqui tem uma parede Ah Eu não percebi, desculpa Nossa Ah, a porta, nossa Tava aqui, velho Pera aí, pera aí, rapidão Caralho, eu entrei, mano Ah, não tem problema, não Ahn Ahn Porra, já começou Eles falaram pra nós ir, né Tá, o que que a gente faz? Pô, dá uma olhadinha em volta aqui, ó A pisaria do final filme, né, mano Olha que eles aqui, filho Cadê? Ainda não deu Começou, acho, meia-noite Começou? Ah, os capeta Tô vendo esses merda aqui Como é que eu tô? Lá pro pai Tá brava Ah, tá Brava, isso Calma, ó, fizeram barulho, mano Não, foi tu, ó Olha lá Oh, cara As orelhinho do Bonnie, mano Tá, tem um orelhão aqui, ó Que isso, filho Que isso, filho Vai vendo o fone aí Calma aí Deixa eu ver Ali, ó Achei Pirate Cove ali, ó Ai, ai Oi, oi, oi Tem quem tá rindo aí Quem tá rindo aí Quem tá rindo na minha orelha Eu não gosto de criança Olha Eu tô ouvindo gente correndo Eu fechei a porta Eu fechei a porta Eu fechei a porta E eu, irmão, eu Não, cê se vira Caralho Não me engano, entra, entra Entra, entra, entra Entra Calma aí, deixa eu olhar a cozinha Ó, tem um tubão aqui na cozinha, pô Tubulação aqui na cozinha Eu parei no banheiro Ah Tem criança rindo de mim, velho Eu não gosto de criança rindo de mim Tô ouvindo barulho de baixo Ai, ai Ah, eu tenho reflexo Onde é que eu tô? Ô, Max, ó Cadê você, filho? Eu tô olhando os bichos aqui Ah, deixa eu ver na câmera aqui Se você tá aparecendo Ah, eu acho que eu tô vendo você na câmera Cuidado aí, filho Cuidado aí, filho A música parou Você tá usando muito a energia, pô Você acaba a energia Ah, é, né? Calma, eu tô observando Eu tô... Eita Acabou a música, os bichos vão correr Max Dá uma olhada aqui Max Ali, filho O poder saiu O poder saiu Corre Corre Corre, filha da puta Ele veio pra mim, filho Não Caralho, eu dei um gemido em vez que eu já põe Caralho, filho Não te aponta Fecha a porta, cara Fecha a porta Ele ali, ó Ele ali, hein Lanterna, filho Ele veio a lanterna? Eu sei lá Só segura aqui O molhinho da... da chica aqui Ficará atrasando... Otário Otário Brocha Desligantece Shhh Ah, mas você abriu a porta? Isso é um cabeça Eu tô aqui fora Eu tô olhando pra ele Ele tá me vendo Mas ele não vem Ai, caralho Não vem Veja tudo Cara Pronto Ele não vem, né? Ele não vem Eu vou sair Vou sair, bora sair Vou abrir outra porta Eu quero gerar conteúdo, pô Eita Porra Eu tô olhando pra ele O que é isso? Um gerador? Onde? Tem um gerador aqui Ele tá vindo, filho Vem cá não, véi Ele tá vindo, filho Ele tá vindo, filho Cadê tu? Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Desgraça, ele entrou aqui dentro Ah, ele corre lá atrás de tu O que é isso? O Foxy, o Foxy Não sei de quem é o Foxy Ele vem pro ele agora, mano Ele vem pro mim agora Ele é muito rápido, filho Fecha a porta Ah, tô atrás aí dentro, né? Olha aqui, ó Desafiando a morte aqui Na frente dele Como é que faz pra olhar a câmera? Tá vindo, cara Pro meu, ele tá atrás de mim Cadê você, Matos? Como é que ele tá me vendo? Meu Deus, Phil! Que? Como é que ele tá me vendo, véi? Eu não sei lá, porra Nem sei onde você tá Ó, ainda tem dois ali Cadê você? A tica não sai não, né? Abra a porta pra mim, viu? Não esquece, viu? Abri Ah, tá Cadê você, caralho? Ai, caralho Nossa, ele passou aqui Eu acho que ele foi pra esquerda aí Não Ele tá aqui Ele tá correndo Safado A gente tem que eu não precisar energia, véi Quantas energias a gente tem sobrando? Não faço ideia, véi Tem alguma coisa que mostra? Isso é um problema Tem um bujão de gás aqui Vixe Não dá minha lanterna aí, irmão? Você tá maluco? Não, ele ali, ó Ele ali, ó Ó os vagabundo, safado Vão sair, vão sair, vão sair Tá, não, ele veio Vão sair, vão sair Vê ele, ele sumiu Ah, ele sumiu Vai nessa Bora dar um oi aqui pra Tick Pro, 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 pro Fidelão aqui, ó Ele tá atrás de tudo Ele tá atrás de tudo Ele tá atrás de tudo Me pegou Agora tá gravando de novo Vai lá Puts, viu Bom que a gente não vai conseguir zerar hoje Então vai ter outro Ah, eu que falo assim Ah, a partida não tá lá no canal do Max Vai lá Esse pobre, coitado Só tem um Honda Civic na garagem Pô, vamos buscar um preto lá Feito de couro Quer dizer, feito de aço Feito de couro Feito de couro, não, velho O cara tem um carro feito de couro, velho Caralho, mano, que bizarro, velho Imagina um carro feito de couro Por que ele não devia Olha lá, é todo viadão Olha lá É um viadão bonito Viadão bonito Espera, espera encostar no C, vai Espera Boa Eu tô mostrando meu bondinho pra ele, ó Calma, eu acho que não Coelhão desse assim, né Por que essa porta tá fechada, mano? Tô achando que ele corta pros dois lados, hein Porra, ele patiou, cortou pros dois lados Sim Tô essa porra aqui Cadê ele? Tá aí, ó Não dá pra saber de qual lado ele tá vindo Sou direito, mano Olha pra direita Fudeu Saiu, Tica Caralho, filho Ela sai duas e cinquenta da manhã, velho Vou me imprensar na porta, filho Ah, tá um dos aqui Os dois aí, ó Vai sair? Vou me imprensar na porta, eu cansei Você vai mamar aí Tá lá? Vamos levar Nossa, não acredito que você bugou os dois Cadê? Nossa, ele ficou bugado mesmo, velho Ele tá bugadaça Duvido de você abrir essa bota e sair correndo Ah, é óbvio que eu vou fazer isso Ela tá dançando a Tica, mano Agora os dois Duvido de você Nossa, esse cara tem culhões, hein Olha aí, ó Vem aqui, rebola aí, chão, chão Ó, meu de medo Mamou, 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 mamou Cara, filho Olha aqui Essa habilidade que eu aprendi com O pessoal vai achar que você é o Fred Não, mano Aí, é uma ótima estratégia, velho Imagina, eu só caio no colo do Fred Caralho, eu vou virar aquele menino lá que levou a mordida do Fred Ah, o... O Thomas? Mordida de 87, é Ah, não é o Thomas, não? Sei lá Eu só sei que é mordida de 87, 82, alguma coisa assim, né Ah, achei que era o Thomas, velho Thomas? Dona Max? Não, você conhece o Thomas? Thomas? Qual o Thomas? O Thomas Turbano Ah, esse daí conheço de perto Não quer dizer... Conheço de perto Cara, esse amor subiu, velho Será que o Fred tá espantando eles pra mim? Sei lá Eu tipo puxar a orelhinha dele e sair andando com ele Como se fosse no novo FNAF aí No novo? É, o Segurity Bridge que a gente entra dentro do Fred Ah, o Frederico, tô ligado Frederic Frederic? Eu chamo meu cachorro de Frederic Eu chamo meu cachorro de nada, porque eu não tenho cachorro Pô, tem gato? Tem Ah, aí ó Ficou cheio dos gatos aí É, é bom pra dublagem, né Pô, aí ó Bom que a gente tá fazendo um podcast aqui, né É Quantos bichos não vêm? Cara, eu tô com muito medo do Fred sair Que eu vou, tipo, cair no colo dele, né Se ele... É, se ele virar pra trás, você morre Acho que o... Ah, é aquele lá, o Bonnie? Na direita, olha Não O que é aquele lá de ali? Sei lá Pior que os animatronics devem ter bugado mesmo, né Ah, o Bonnie na esquerda, você viu? Onde? Na... Na luz aí Naquela luz Não me assusta não, filho Não, ele tava na luz, pô Relaxa Aí, ó Tá vendo lá na frente? Que é lá, Chica, não é não? Ah, sei lá É o animatronics Te viu, Chico, corre, 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 corre Corre, filha da p*** Por que essa merda me viu, mano? Eu tô falando pra você correr, pra você correr, mano Dá pra você ficar parado na 1 Ai, caralho, eu aprendi, Chico Calma, Chico Olha, eu vou usar a sua estratégia Que vou... Você vai acabar mamando Você vai mamar Tá, Chico, aqui tem... Ó, um passou já Um passou direto Fudeu Calma Puta merda A energia acabou, viu? A energia acabou, Fih Caralho Ah, meu Deus Por que que a energia acabou? Eu não sei Eu sei que o Fred sai quando a energia acaba Tá, vamos lá A gente tem até a manhã Fazer qualquer coisa que a gente quiser Então vem cá pra sala A sala de segurança aqui Vem cá Caralho, que susto, Fih Cadê você, Fih? Vem na sala de segurança Eu tô te vendo na câmera Mas você não foi pra ele tão rápido Ué, eu corri Ah, aqui Se eu sinto, sai um pouco aí, Fih A gente tem muito tempo a fazer O que a gente quiser Baixa as calças aí Agora vai, mete, mete, mete Eita, Nico, cara Que isso, Nico tá com suja Suja, sueca Vai, eu tô gemendo, vai Ô, Piu, o que que é isso daí Atrás da tua cabeça Tá estranho Parece uma chave A marca de uma chave Na sua careca Minha careca? Rapaz, não, calma aí, calma aí Vira de novo pra mim Ah Virei Tem duas entradas aí pra cinema, hein, rapaz Tá vendo? Gostou? Que filme nova eu vou assistir A gente vai ver Meu saco 2 Me queimau você, né, mano A entrada me queimando Deixa eu ver se os bichos saem Eu saio nada, mano Sai nada? Tem coragem, não Esse aqui mesmo tem medo de mim Esse aqui não sai nem Que a vaca tudo Aí, ó Você não sai, não Você perceber que quando a luz acaba O Fredoncio vai atrás da gente A gente tem que ligar o gerador Eu acho que o gerador Vai acabar numa hora específica É É só a gente Não usar energia, né Vé, a gente sempre tá gastando Um pouco de energia Por que será, né? Sei lá Vou abrir e fechar a porta aqui Ó, medir 43 Daqui a pouco vai sair Fica esperto aí Bem, nesse lugar Esses caras só trabalham de dia, mano O quehonde football N Nan 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 N Nan Nan Tá Vai lá pela frente Vou por trás aqui no Fox Ah, deixa eu por trás Saiu, sai, sai Saiu Saiu Ai,nde que caralho Cara, não tem Ai, como você Entra, filha da puta Ah, você demorou Demos Ai Você demorou, demorou Tchou Ó Ele ta ai, ta ai Ta na porta, ta na porta Guarda um caixão Deixa eu dar um tapa na bunda pra ele largar seu viado Vá lá, vá lá, vá lá Dá lá, dá lá Ai deus, socorro Meu deus, meu deus Puta, que pariu Jogo tá voo, jogo tá voo Mas é, viu Cadê meu pai? Cadê meu pai? Vai Cadê? Tá atrás de mim? É, tá atrás de mim Tá mesmo? Não, tá não Agora ele tá atrás de mim Ah Mas pra onde você foi, hein? Eu tô no salão de recepção Não sei, ah tá, tô aqui do seu lado, ele tá lá atrás Ah, ele tá lá? Ele tá mesmo, olha lá Ah, vamos voar ele, vamos voar ele Olha lá, o trouxe Vai lá, pode ir pra ele, ó Não, não, não Não vai dar não, viu? Pega a porta Filha da porra Ai, eu não Ai, caramba Ah Fechei Nossa, caralho Eu ia tentar passar pro lado, pra que ele do nada parou Fora Ah, então bora Meu filho Vem cá 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 O que a senhora gostaria? Eu posso invadir o salão de recepção assim? Pode É normal aqui na América Latina Hum Que que você gostaria? Não, eu quero... Com filé mignon Aqui é uma pizzaria, burra Ah Pastel de frango, porra É pizzaria, aqui tem pizza só Pizza de pastel de frango, caralho Pá, caga Caralho, mano Não sabe fazer pizza... Pizzaria que não sabe fazer pizza de pastel de frango nem deveria existir Cadê esse pône, mano? O bicho sumiu, velho Sei lá, eu tô com medo de andar agora Tô vindo ele, tô vindo ele Tô vindo ele Vou voltar pro salão de recepção Tô vindo ele aqui Tô vindo ele aqui É porque daqui uma pogatica vai sair, né? Putz, você foi pra onde? Eu tô aqui, ó Eu tô no sal... Ah, você tá aqui também? Bora correr lá pra nossa sala Ele... O buy eu esco... O bony tá lá Tá? Tá Eu escutei ele lá Fiquei esperto com a tica, hein Dezói Olá Tá ouvindo o bony? Crei Ah, eu acho que ele bugou aqui na porta Ele bugou na porta Eu tô aqui, eu tô aqui bugado na porta Ta aqui Minha câmera bugou Ai, voltou Eu tô aqui, eu não tô Eu tô aqui, eu não tô Não é possível Ele tá ai, deixa eu abrir pra ver se ele tá ai Olha lá, olha lá Ele tá mesmo, olha lá Ele ali Se eu não fechar a porta a gente vai amar Vai Vai Deixa eu ver se ele vai dar a volta Ele já tá ai, vai te dar um beijo Vai te dar um beiju pô, você gosta de beiju? Beiju com aquela manteiguinha, tá ligado? Gosta? Pô, é bom velho Pezinho, manteiguinha Dá uma vontade. Ele tá aqui, tá aqui Olha o joinha dele. Cera, fio cera Bora dar um kappa nele Ai fio, calma aí Eu incorporei jogos free filers em mim Vai dar um kappa 3 pra ele Descer 3 kappa na tica aqui Que ela já não sai Fica livre A tica vai sair agora Que vai né Vai Ele ali, vindo ali ó Ele tá vindo, como que não quer nada Vou voltar pra sala de recepção Que eu acho que a gente vamos recepcionar bem a tica Ai cara ele disparou, que carulho, que isso Que susto A tica vai sair agora, a tica vai sair agora Tá atrás de mim? Tá atrás de mim? Onde é que eu tô? Piu Piu, a gente tá com as portas fechadas Calma, calma, eu vou abrir uma Não fecha Piu, eu tô preso Cadê você? Eu falei árabe Falei árabe A tica saiu A tica saiu Qual onda assim? Qual onda? A dica tá aqui atrás de nós ó É tá atrás de mim, o Bonnie É tá mesmo, véi? Eu escolhi, quer dizer Eu sou fumante, eu não consigo correr não Ai mano, eu dei de cara com o Bonnie, véi Que susto, véi Que susto Ah mano, eu dei de cara com o Bonnie, véi Ah mano, eu dei de cara com o Bonnie, véi Deu um beijo no Bonnie, véi Ah mano Ai meu Deus, velho Platino rola, eu confio em você Eu a confio Eu a confio Sim, você é Deus Sim, jogos eletrônicos Você é Deus Sim Meu Deus, uuuu Agora fica metendo tripli Jornadinho gaúcho Ele vai por cima da mesa seu cabaiça Relax, relax, que aqui é qualit Qualit, qualit, qualit Vai acabar mamando Falando nadinho gaúcho Você vai mamar Moleque skillzera Tu sabe andar... Que chato porra mano, eu achei que tava aberto Liga, ela enrola Não, não, é que... Tá aí Fil, você confia em mim? Não 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 Eu vou... Tch Ai, que morando eu vi Mano, ok Qualidade aqui, pô Não me alcançam nunca Eu sou... Calma, eu me foguei Eu fui gay Por que eu tô falando árabe... Uiuiuiuiuiui Uiuiuiuiuiuiuúi Aiaiaiaiaiaiaiaiai... Sua personagem tá tendo um espasmo aí, velho. Pois é, eu acho que é bom entrar. Lado de que lado, fio! Não, mas que rápido! Caraca! Que susto! Eu fechei. Fechou. Que eu fechei? Fechar. Calma aí, deixa eu deixar a bichinha descansar, que é maldade, né? Fazê-la correr tanto. Ó, eu acho que não é não. Se ela aguenta... Volto a gravar, fio? Voltei. Ah, que bom, velho. Porque você tem que olhar essa minha play, ó. Vai ser qualidade. Olha aí os dois pra cá, ó. 314 pessoas estão te assistindo. É isso, pô. Mais 78, bate quantos? Quer dizer... Que? Não. Ah, foda-se, vou vazar. Eu quero que se exploda. Eu quero é que se exploda. Ai, meu Deus, vamos pegar aqui. Você vai mamar, você vai mamar. O Max vai mamar, o Max vai mamar. O Fox. Quer dizer, não, não me mamou pra... Quer dizer... Que? Só tem um derrame, velho? Você quer ir pro médico? Eu não tô precisando, velho. Ou se a luz acabar agora, tá ligado? Você vai mamar pro Fred, né? O Fred é mais rápido que todo mundo. Tá os dois aí. Pronto aí, agora a minha energia tá qualitinha. A gente é estratégia, velho. Estratégia do século. Mamar pau. Essa é a minha estratégia. Ah! Tô com medo, né? Meu Deus! Eu escutei ela no seu ouvidinho. Deus é, eu também. Por isso que eu tô tendo medo de chavalho. Cadê se tu, Tica? É Tica... É Tica ou Pica? Tica lá, Tica lá, Tica. Entendi. É o Tica da cabia. Ai, eu fiz lá mesmo. Ei, morreu. Não, morreu não. Atrás do C, atrás do C. Meu Deus! Quem não, nossa! Vamos lá. Sai! Cadê a Tica, mano? Se a Tica não aparecer, eu vou desmarro. Ai, meu Deus! Sai daqui! Ela tá subindo em cima da mesa. Você entendeu? Que isso, mano? Ela sai deslizando por cima de mim, porra. Não, eles... A física não se aplica. Eles... Eles vão por cima da mesa mesmo. É que se... Entendeu? Meu Deus, o que é que eu faço? Sei lá, mano. Ai, caralho! Ai, caralho! Vou fechar as portas. Desse lado. Agora eu não esqueço. Porra, tá maluco, filho. Tá. Não, não sou seu filho. Caramba, filha. Não! Nem fudendo, velho! Vai rápido que o Fred tá vindo! Vai rápido que o Fred tá vindo! Vai rápido que o Fred tá vindo! O Fred! O Fred! O Fred! Ah, mano. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Tive que cortar em duas partes porque o vídeo ficou muito longo. E então... É isso. Não esquece de deixar o like. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. É isso. Eu tô ficando por aqui. Falou!